Mano Menezes corre ou não risco de demissão. Um jogador que o Inter já tentou, não conseguiu e agora tenta de novo. Eu tô falando de um zagueiro. Eu te conto tudo depois da vinheta, então vem comigo. Fala aí meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui pra mais um vídeo do canal. Esse vídeo vai tratar de dois assuntos importantes. Mano Menezes corre ou não risco de demissão depois da derrota do Inter pro Atlético Paranaense em casa e um alvo que o Inter retoma pra defesa. Então já te inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, me deixa o teu like e ativa o sininho de notificações. Esse conteúdo, como todos os outros aqui do canal, é um oferecimento da KTO. Você acessa kto.com e encontra um manancial de esportes pra apostar. Cria tua conta, usa o código marinho e já garante 20% de freebet no teu primeiro depósito. Faz isso hoje. Já te diverte, tem muito jogo do Brasileirão. Tem rodada já no fim de semana. Acessando sempre kto.com pra dar aquela brincada. Bora falar do Inter. Mano Menezes corre ou não risco de demissão no Inter. A pressão ficou muito forte na torcida depois da derrota do Inter ontem pro Atlético Paranaense. Aquela desgraça daquele 2x0 que aconteceu com dois golaços do Atlético é verdade. Bom, o que eu consegui apurar ao longo de todo o dia é que o Mano Menezes não está ameaçado. Essa pressão é muito mais externa do que interna. Mas é claro que a gente sabe que toda a pressão externa chega até o ambiente interno de alguma forma. Primeiro porque a vaia da torcida, a pressão do povo na hora do jogo, depois do jogo, rede social, tudo isso influencia muito a conduta do Internacional. O Inter é um clube que gosta muito de atender os anseios do ente chamado rede social. O Inter gosta muito de atender a rede social. E também tem aquela coisa que muita gente que opina do lado de fora também opina do lado de dentro. Tem muito conselheiro, muito amigo, muito cara próximo do departamento do futebol que pensa que o melhor seria trocar neste momento. No entanto, o que a direção pensa é que o Inter tem que se fortalecer internamente. Ontem o vice de futebol disse que o ambiente está horrível, mas vai melhorar. E é esse o pensamento da direção do Inter. Que com o comando do Mano, o Inter pode reviver o futebol que já mostrou no ano passado. Então hoje, 11 de maio, o Mano Menezes não está ameaçado. Ele está garantido no jogo contra o Atlético Mineiro neste fim de semana. Ele não vai sair do time até lá. O que pode acontecer depois desse jogo contra o Galo é o que eu te falo agora. Bom, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, o Inter tem jogos decisivos pela frente. Tem Copa do Brasil, tem Grenal. Então a tendência é que se a situação se agravar muito, a direção segure o Mano. E isso eu estou falando agora, isso eu vou te falar agora, é por experiência mesmo, sabe? Não é? Ninguém me disse isso. É experiência. Vamos supor que o Inter perca para o Atlético Mineiro, tá? E tudo que eu te trouxe até agora, de não estar ameaçado e tal, é informação. Agora isso aqui é experiência. O Inter perde para o Atlético Mineiro, mas tem jogo decisivo ali na frente. E tem Grenal em seguida. O que o Inter faz? Transforma esse jogo decisivo e esse clássico Grenal naquela chamada última chance para o Mano recuperar o time. Me parece que isso seria o mais lógico de se esperar pelo ambiente que se tem hoje. Hoje se tem um ambiente de não pressão interna, o Mano a pressão é externa, não interna. Então, um eventual tropeço contra o Atlético do Eduardo Cudê colocaria os jogos decisivos em seguida como última chance para o Mano Menezes mostrar o valor, mostrar a recuperação, mostrar a resposta do time. Dando tudo errado, aí sim, meu velho, nós vamos ter um problema, vamos ter um caldeirão e o Mano vai poder perder o emprego. Mas, por enquanto, o ambiente é de Mano seguro e com estabilidade. Ele permaneceu no Inter, teve interesse do Corinthians, não foi. A direção conversou com o Mano, eles se entenderam e é hora de mostrar que há apoio à verdade nessa relação. E assim o ambiente agora. Para fechar, falemos de mercado da bola, tá? Eu já te trouxe aqui que o Inter retomou contato com o Martegani. Eu te trouxe aqui que o Inter tá de novo negociando com o Cuejar. E tem mais um jogador que o Inter voltou a tratar. É o Bruno Mendes. Porque ele tinha tudo pra se acertar com o Corinthians e ainda não se acertou. Não houve um acordo entre valores oferecidos e tal. E o Inter voltou à briga pelo Bruno Mendes. Junto com outros clubes, como o Vasco e o Flamengo, que também tem interesse na contratação desse jogador. Evidentemente que ele tem vínculo com o Corinthians. O Corinthians segue tentando prorrogar o contrato dele. Mas caso não consiga, o Inter tá de olho nessa contratação para o ano que vem. Para o futuro. Não é para agora, sabe? Na próxima janela pode haver uma nova aproximação. Mas a gente sabe que negociar com o Corinthians sempre é muito difícil para o Internacional. Tem concorrente, é difícil, é complicado. Mas é o nome que o Inter volta a ter em pauta, o do zagueiro Bruno Mendes. Clica aí no vídeo que aparecerá na tua tela. Daqui a pouco eu tô de volta com mais conteúdo aqui no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho